Olá, muito bom dia! Chega mais porque está começando Orofino em Campo. O nosso bate-papo é ao vivo, direto aqui da sede do Orofino Saúde Animal, que fica em Cravinhos, no interior de São Paulo. O assunto do nosso programa de hoje é produção de silagem e o uso de inoculantes. Está participando aqui com a gente o médico veterinário Paulo Francisco Menegucci. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Olá, Juliana. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Obrigada por ter aceitado. Você que está participando, nos assistindo aí, quero que você entre em contato aqui com a gente, mande perguntas, dúvidas, comentários sobre Orofino em Campo no 0800-941-2000 ou então pelo WhatsApp 169-8181-8687. Participe mesmo, Paulo Francisco entende demais sobre produção de silagem e pode tirar todas as suas dúvidas. Não tem pergunta, não tem problema. Escreva seu nome, sua cidade, seu estado, que ao longo do programa a gente vai mandando um abraço para você. Bom, Paulo Francisco, para a gente começar a nossa conversa, tem outro produtor que ainda não sabe por que utilizar um inoculante no processo de silagem. Vamos explicar já para ele quais são os benefícios desse produto? Não tenho dúvida, Juliana. Primeiro ponto, a gente tem que pensar que o processo de ensilagem, ele é um processo de conservação de materiais úmidos. Isso é o grande ponto que tem que falar. Para isso, precisa de um processo fermentativo. Então, qual seria o benefício quando eu uso um inoculante? É melhorar esse processo fermentativo, ok? Nessa hora, o que acontece? Nós conseguimos preservar o valor nutritivo da forragem, diminuir a contaminação desse material por micro-organismos patogênicos, que vão trazer uma série de problemas para o animal, inclusive pode chegar até a morte. Então, como benefício, quando eu uso um inoculante, eu consigo preservar o valor nutritivo do meu material. Então, o produtor tem uma silagem melhor conservada, uma silagem com valor nutritivo melhor do que ela poderia sair se ela não tivesse sido inoculada. Em consequência disso, ele consegue tirar mais leite e consegue diminuir o risco sanitário dessa silagem. A gente já mostrou aqui no programa propriedades que usam os inoculantes. E tem a questão também da fermentação ter o aceleramento, então é possível fazer mais rápido a silagem. Quando a gente fala de melhor o processo fermentativo, um deles é tornar o processo mais eficiente ou mais rápido. Com isso, quanto mais rápido essa fermentação acontece, no fato de diminuir ou acidificar mais rápido essa silagem, quando isso acontece, Juliana, as perdas são menores. Então, por isso que a gente fala, mais rápido a fermentação com inoculante, ela é mais rápida e melhor. Bom, quem faz silagem na fazenda, com certeza, e usa inoculantes, né? Com certeza já deve ter escutado do Silobac e o Silobac 5, que são os inoculantes da Christian Hansen, a nossa parceira aqui, que o Paulo Francisco trabalha, mas agora a Christian Hansen está trazendo ao mercado uma, digamos assim, evolução de inoculantes, certo? Justamente, Juliana. Nós estamos aqui justamente para fazer essa comunicação de que a linha Silobac, ela está sendo, no caso, substituída pela linha Silosolv, que é a última geração de inoculantes da Christian Hansen, que nós chamamos de geração 2.0. Por que 2.0? Porque justamente ela traz mais resultados comprovados, ela foi desenvolvida, é uma linha que foi desenvolvida mais de 15 anos para ser desenvolvida, porque ela traz a ciência como base, são produtos baseados na ciência, no que a gente vê hoje, em termos de pesquisa no mercado, no mercado, desculpa, nas instituições de pesquisa. Legal. E foram comprovadas através dessas instituições, ok? Então, por que a gente chama de 2.0? Porque ela traz uma potência maior, no que chamamos de sincronismo e sinergia, então a tecnologia 2S, com isso, o processo de fermentação, ele é muito mais intenso, muito mais eficiente, preservando ainda mais o valor nutritivo dessa selagem, ok? E amplificando o que nós chamamos de segurança alimentar. Como assim amplificar? Realmente, hoje, antigamente os inoculantes, eles sempre, falar da linha Silobac, Silobac 5, são produtos comprovadamente pelo próprio mercado, pelo próprio pecuarista, comprovados no campo, né? A eficiência dele. Então, são produtos assim, indiscutivelmente, os resultados são muito seguros, muito... O pessoal fala muito bem do produto, né? Sim. Agora, a gente conseguiu, a Christian Hansen conseguiu ainda dar mais potência naquilo que já era bom. Através, justamente, dessa tecnologia, sincronismo e sinergia, trazendo uma bactéria funcional, capaz de reduzir 99% de, por exemplo, Clostridium na silagem. Isso é uma coisa, assim, pouco vista no mercado hoje. É um produto inédito. Muito bem, você está vendo, né? A pecuária precisa avançar. E a Christian Hansen está acompanhando essa tendência. Ela está, digamos assim, substituindo o Silobac, Silobac 5, por uma tecnologia mais avançada. Justamente, Juliana. A silagem que era feita 10, 15 anos atrás, ela hoje não atende a demanda que esses animais, eles, devido a toda a evolução, devido toda a evolução genética, as evoluções que a gente vê também no ponto de vista nutricional, né? Então, para acompanhar isso daí, os animais estão cada vez mais confinados, cada vez exigentes do ponto de vista sanitário, e nós precisamos, do ponto de vista nutricional, acompanhar essa evolução. Colocar alimentos cada vez melhores, cada vez mais aproveitados por esse animal, que possam ser aproveitados por esse animal, sem causar perdas para o produtor, sem causar o risco sanitário. O produto, então, chama SiloSolv. SiloSolv MC. Certo. E pode ser usado em qualquer silagem? Justamente, qualquer cultura. A gente, um dos diferenciais, Juliana, foi justamente o quê? Foi justamente essa plataforma que nós conseguimos fazer esse produto multicultura, e ele pode ser trabalhado em diferentes teores de matéria seca também. Por exemplo, você pode usar numa silagem de milho, que você precisou cortar rápido, com uma matéria seca mais baixa, uma umidade mais alta, em torno de 28%, 30%, como também naquela silagem que você, por algum motivo, ela secou mais rápido, com 38% de matéria seca. Então, eu consigo diminuir a complexidade de tomada de decisão. Então, o produto, eu vou ensinar. Qual o produto? SiloSolv MC. Muito bem. Bom, no mercado ainda você encontra o SiloBac 5, né? Em algumas lojas agropecuárias, mas... Aonde não... Exato. Vai chegar um momento que não vai encontrar. Então, quando não encontrar SiloBac 5, por favor. Já peça o SiloSolv MC. Já peça o SiloSolv MC. Não tenha dúvida. Se já gostava de SiloBac 5, com certeza o produtor vai querer o SiloSolv MC. Muito bem. Chiquinho, obrigada por enquanto. Pessoal, a gente visita várias lojas agropecuárias, que inclusive você pode encontrar os nossos inoculantes. Vamos conhecer o trabalho da Sinuelo, que fica em Santa Catarina. O produtor rural tem endereço certo para bons negócios em Guaraciaba, Santa Catarina. Na Agro Sinuelo tem variedade e atendimento de primeira. Ele encontra na Sinuelo 98, 99% do que ele precisa para desenvolver suas atividades no campo. Desde assistência técnica para lavouras de milho, soja, trigo, feijão, assistência veterinária. O produtor que comprar na Sinuelo, ele tem um serviço de entrega na qual, uma vez por semana, a gente faz o roteiro de cada linha nas comunidades onde a gente atende e o produtor tem sua mercadoria na sua própria propriedade. Seja para a pecuária de corte ou de leite, na Sinuelo tem soluções da Urufino Saúde Animal. Mas para resolver o problema do cliente, tem que conhecer os produtos, não é mesmo, Adriana? Quando o cliente vem comprar na nossa loja, ele não vem só comprar um produto, ele quer explicação, ele quer sair daqui satisfeito com a explicação que você der e sentir segurança. Além de treinar os balconistas, a Urufino também é parceira da equipe de assistência técnica. A equipe da Urufino, que atende nós aqui, o Henrique, toda a equipe da Urufino assessora a gente. Além de nós ter toda a linha de produtos veterinários da Urufino, a gente atende os produtores a campo e a gente faz toda a região. Parceria boa é assim, todo mundo ganha. Traz solução para o pecuarista e bons resultados para a revenda do Celestino, que fica satisfeito demais com a Urufino. É em torno de quatro anos que a gente é parceiro da Urufino. Hoje nós damos prioridade pela parceria, é o produto que nós mais investimos na Sinuelo. E a parte de vacinas, a parte reprodutiva, a Sinuelo dá prioridade para a Urufino, em função dos profissionais até que a Urufino tem, para nos dar suporte, nos dar treinamento, que é muito importante. Hoje a agropecuária Sinuelo é um dos clientes muito importantes da nossa região porque eles desenvolvem um trabalho diferenciado no campo, onde eles buscam, com uma equipe muito bem qualificada, levar tecnologia e informação para os produtores. Eu uso o controle do gado, o BNC, o Flu Azurão para o controle de carapata, o Master 4%. Há vários anos eu venho usando e comprando aqui na agropecuária Sinuelo esses produtos e que tem tido grandes resultados lá no controle dos parasitas, os nossos animais. Muito bem, um abraço para todo mundo da Sinuelo. Mais um parceiro, agora é a AgroSul, aproveitando o segundo semestre, começa a estação de monta, bovina, então a gente vai precisar da linha de reprodução da Urufino. Se você é de Colíder, Mato Grosso, passe lá na AgroSul, porque eu visitei a loja recentemente, tem todo o protocolo. Olha só o bate-papo que eu tive com o Dona Reventa. Atenção produtores da região de Colíder, Nova Canaã do Norte, aqui do Mato Grosso, se você já está preparando os seus animais para a estação de monta, vem aqui na AgroSul, produtos agropecuários, porque você pode encontrar todos os protocolos aí para a IATF. Eu estou ao lado aqui do Luiz Antônio Pavone, que é um dos sócios proprietários da AgroSul. E é isso mesmo, né Luiz Antônio? Aqui na AgroSul o produtor encontra essas soluções. Isso, já há algum tempo já temos nos especializado em atender o produtor que realiza a IATF. E com a parceria com a Urufino, a gente pode oferecer realmente um produto que garante um retorno para esse produtor que faz a estação de monta, que faz a IATF. E a AgroSul tem conquistado aí uma grande fatia do mercado aqui na região de Colíder, Nova Canaã, com os produtores que têm utilizado os protocolos da Urufino. E com muita satisfação a gente vê deles o resultado que eles têm obtido com os índices bem satisfatórios. E agora o produtor que já pretende fazer essa estação de monta, ele tem que se planejar e ir já procurando a aquisição dos protocolos. E nós sempre oferecemos as melhores condições do mercado, da região aqui do estado. Então você que vai fazer a IATF, procura a AgroSul que com certeza você vai encontrar as melhores condições e também o melhor produto que vai te dar um retorno garantido. É isso, a Urufino Saúde Animal tem uma linha completa para protocolos de IATF. Então se o produtor vier hoje, ele encontra essa linha aqui, né Luiz Antônio? Sim, a gente tem a disponibilidade de deixar o produto de janeiro a dezembro para esse produtor que ele precisar. Lógico, a gente sabe que tem as épocas específicas, mas tem produtores que utilizam em outras épocas. E aqui a gente, a linha Urufino não tem falta. A gente tem um produtor que precisar, seja a linha de reprodução, seja a linha de endectocidas, entre outros. A gente está aí para oferecer essa parceria forte com a Urufino e também em preços bem acessíveis. Além de toda essa facilidade, também tem orientação técnica. Isso, a gente tem esse respaldo. Além de a gente ter uma equipe de vendedores preparada, temos esse suporte técnico da Urufino para atender esse produtor com orientações, manejo, treinamentos. Então é um serviço completo, não é só vender, é também fazer uma orientação para oferecer de acordo com a demanda do produtor e com essa orientação agregada no serviço. Tá certo, Luiz Antônio, muito obrigada. Para conhecer a linha de reprodução da Urufino Saúde Animal, acesse www.ourofinosaudeanimal.com E para entrar em contato aqui com a AgroSul, é só ligar no telefone que aparece na sua tela. Mais uma ótima dica para quem é lá do Nortão de Mato Grosso. Essa semana tem o leilão da Fazenda Modelo. Tchau, Luiz Antônio. Tá certo, então, imperdível o leilão da Fazenda Modelo. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou. Abraços para o Micael Andrade, lá da Bahia, o Lucas de Lins, São Paulo, e também o Gerson de Inácio Martins, Paraná. Muito obrigada por terem acompanhado a Urufino em Campo. Paulo Francisco, mais conhecido como Chiquinho, por todos. Amanhã está de volta para falar mais sobre a questão da produção de silagem. Com certeza. Tá certo, obrigada. Muito obrigada, Juliana. Até amanhã, então. Pessoal, obrigada também pela sua companhia. Então, fica combinado. Amanhã a gente volta a discutir esse assunto de silagem aqui no Urufino em Campo. Abraços. Eu vou te esperar a partir das 11h30 da manhã, horário de Brasília. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho